Bala Fox Todos tão na minha beca e falaram que fiz uma grande cacete Outros tão na minha beca e pra cá pra comigo vão levar do deco Virei comando da noite, minha vida é um filme, isso nem pra moleque Tamã, Danã, cara de todos rabão Highway, mamã, fui mandar alguém pro caixão Você correira tá com inveja, eu tô com o verde na mão Eu sou o bolo e a cereja, 100 mil na boda mormão Sou tipo efeito de cerveja, te deixo tonto sem visão Volta a lei, já de flow, não brinca comigo, volta, amarra a fita Fica tipo só Rambo Ué, cuidado com a ta hoe Tá metendo muito olho no meu bro Vou na casta, não brinca com o lobou A tropa só brinca, se fode, se pô Eu tento pôr a prova, ali saiu Ave Maria, vem só me ajudar Tenha piedade, proteja teu filho Ajoelhado, eu disse, oh God Muitos querem acabar com esse meu brilho Proteja os que eu não consigo cuidar Com os inimigos vou assumir meus trilhos Mamá me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Papá me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Mamá me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Papá me disse, meu filho, cuidado Quero teu futuro com estabilidade Deixa eu to te o bem, malaique com estabilidade Me tornei um grande homem mesmo, menor de idade Mas que se foda, meu irmão Não importa se isso é cebado É quando a pobreza tem fada e tu vais perder a vaidade Não abadonei o meu puto, mas sim a sua cidade Manda a cria, não queria, então ela diz que ela queria Sozinha, rame na cria, só queria as calamidades Porque isso não é verdade, oh God Quero bino, sou um anjo com a mente assassina Na matina, tô em esquina, esquina Em cada esquina, vendendo morfina Mostra diz a damatina, zatina No bima do cota, já sinto, já sinto Vou ter um prado comprado na guia, tá do rap focado Diz a do meu lado, lado a lado, atrás do meu reinado Ave Maria, vem só me ajudar Tenha piedade, proteja teu filho Ajoelhado, eu disse, oh God Muitos querem acabar com esse meu brilho Proteja os que eu não consigo cuidar Com os inimigos vou assumir meus trilhos Mama me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Papa me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Mama me disse, meu filho, cuidado Papai me disse, meu filho, cuidado Meu filho, cuidado Tenha sol cuidado Tenha sol cuidado Amém.